Rápido no ar, oferecimento Cabum to Go, o primeiro supermercado 100% online do Brasil. Manhã desta sexta-feira, 24 de março, nós estamos na rua Júlio Prestes de Albuquerque, no Parque Pólito, aqui na cidade de Limeira. E um homicídio acabou sendo registrado durante a manhã desta sexta-feira. Um homem foi morto com um golpe de faca. Ele, ao que tudo indica, foi ferido com apenas um golpe, uma facada, na região do peito. Nós conversamos com os policiais militares que apresentam esta ocorrência. O SAMU foi acionado, veio até o local, mas nada pôde ser feito porque a vítima acabou entrando em óbito no local. A perícia já está presente, também o delegado de plantão, e a polícia já conseguiu colher importantes informações sobre um possível suspeito por esse crime. Já que o homem que foi morto, de 34 anos, teria vindo até essa rua, até a casa da ex-companheira, e o principal suspeito pelo crime é o atual Amásio dela. Todas essas informações você acompanha agora na reportagem do Rápido Noir. Bom dia a todos do Rápido Noir. Realmente, mais uma vítima de homicídio na cidade. Estávamos em patrulhamento quando a gente foi solicitado por um popular que informou que um conhecido tinha se envolvido numa briga, numa discussão, e foi esfaqueado, se encontrava caído ao solo, precisando de ajuda. Quando a gente chegou no local, o mesmo já se encontrava quase em óbito. Mesmo assim, acionamos o SAMU, a qual de pronto atendimento veio até o local, porém ele não houve sorte, acabou vindo a falecer. Somente um golpe, com possivelmente uma faca, né? E o que foi apurado é que o que faleceu, ele veio até essa residência, porque acredita-se, segundo informes dos familiares, que a mãe de seus filhos morava com outro rapaz aí, e ela tinha recaído e voltado às drogas novamente. Então, provavelmente, foi uma discussão familiar, segundo as informações até agora, que foram colhidas pelo local, e acredita-se que ele veio, provavelmente, cobrar a atitude dela, para que ela voltasse a cuidar dos filhos, ou algo nesse sentido. E o que houve uma discussão, o motivo do qual ele foi esfaqueado, ainda a gente não tem essa informação. O que esfaqueou não ficou no local, se evadiu, a faca também não foi localizada. A princípio, o delegado plantonista, doutor Tibúcio, já se encontra pelo local, onde ele vai estar tomando as demais, pois agora que já ocorrido o crime, é responsabilidade da Polícia Civil estar apurando, a qual a mesma já está fazendo. A perícia já foi acionada, e é só aguardar agora as investigações para que seja elucidado o crime. Romualdo, o principal suspeito pelo crime, então, seria o atual amásgio da ex-esposa desse rapaz. Pelo menos, as informações levam a isso, a essa suspeita. Segundo as informações do familiar, da mãe da vítima, ela acredita que seja isso. A Polícia Civil vai estar esclarecendo posteriormente depois, com a localização das ambas as partes. Mas o que a gente tem de informação, a princípio, é isso que foi informado. Possivelmente, foi uma discussão devido à mãe não cuidar dos filhos, o qual agora o motivo dele ter se discutido com a outra parte que esfaqueou é desconhecido ainda. Ele, a vítima, no caso, é morador lá do Profilurbe, na cidade de Janeiro? As informações que a gente tem, sim, ele é morador do Profilurbe. Ele não tinha nenhuma identidade, um RG, documento, nada. A mãe já está aqui pelo local, porém, ela só tem uma certidão de nascimento do mesmo. A Polícia Civil já está investigando o caso. E agora, uma ocorrência será apresentada na central de flagrantes. O carro de recolha de cadáver vai remover o corpo da vítima, Jefferson Luiz dos Santos, de 34 anos. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais. Na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido, no ar. Apoio, o Rei do Piso, garante o menor preço. Apoio, o Rei do Piso.